Música Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre tornando-se chefe. Por que é tão difícil? Por que quando a gente é promovido para a função de chefia, a gente experimenta tanta frustração, tanta surpresa? Acho que a primeira coisa que é importante a gente perceber é que o trabalho de gerência é diferente do trabalho individual. E a gente tem uma ilusão que o trabalho de gerenciar pessoas é uma extensão do trabalho individual. E acho que esse é o primeiro item que traz essa dificuldade. Quer dizer, quando a gente fala que a gente se torna gerente, a gente está dizendo, eu tenho que conseguir influenciar o comportamento de outras pessoas, eu tenho que conseguir fazer as outras pessoas darem resultados. E isso implica em novos valores, em nova consciência de si, um pouco mais de inteligência emocional e principalmente uma habilidade de fazer bons julgamentos. Então acho que essa diferença é que às vezes a gente olha o desempenho de um chefe e às vezes você fala, ele não é bom em delegação. Aí você fala, ele não é bom em delegação porque ele não conhece essa técnica ou ele não é bom em delegação porque ele não entende que o papel dele não é mais fazer. O papel dele é conseguir fazer com que outras pessoas realizem coisas. Então acho que a primeira questão é entender o papel do chefe. Acho que a segunda questão é por que desempenhar o papel de chefe é tão difícil. Acho que tem uma dificuldade que eu vou dizer é que quando a gente assume o papel de chefe a gente tem que começar a gerenciar paradoxos. Paradoxos são duas afirmações que aparentemente são contraditórias, mas elas são verdadeiras ou pelo menos elas são úteis. Então, por exemplo, a organização pede para você conseguir realizar o trabalho. Aí você fala, nenhum problema, eu vou fazer o trabalho acontecer. Aí a organização vira para você e diz, mas as pessoas que trabalham com você também têm que ficarem felizes. Aí você fala, não, isso é um paradoxo. Ou eu bem consigo fazer o trabalho ser realizado, ou eu bem consigo fazer as pessoas se tornarem felizes. Essa é a ideia de um paradoxo. Quer dizer, como é que eu consigo resolver esse paradoxo? Conseguir fazer o trabalho ser realizado e as pessoas que trabalham contigo também continuarem felizes. Um outro exemplo de paradoxo é quando eu peço para você cuidar do hoje, mas também ficar pensando no amanhã. Lembrando que amanhã um dia vai virar hoje. E quando esse amanhã virar hoje, eu vou cobrar de você alguma ação. E você diz para mim, Gilberto, eu mal consigo dar conta do hoje, você quer que eu fique pensando no amanhã? Eu digo, é um paradoxo, mas eu espero que você consiga resolvê-lo. E assim vai. Eu peço para você executar e peço para você inovar. Eu peço para, de alguma forma, você desenvolver pessoas, mas também eu peço para você avaliar essas mesmas pessoas. Então, quando você fala, esses paradoxos fazem o trabalho de gerência ser difícil. E como eles nunca estão totalmente resolvidos, eles fazem com que a atividade nossa na posição de chefe seja muito conflituosa, muito tensa, fragmentada e muito instável. Por isso que gerenciar é tão estressante. Deveriam ter avisado você quando te designaram para essa função. E por isso que, de alguma forma, gerenciar exige muito conhecimento da gente, para entender como que, de alguma forma, eu lido com toda essa situação conflituosa. Além dos paradoxos, eu tenho um local de trabalho extremamente dinâmico e, principalmente, eu tenho mudanças na força de trabalho. Quer dizer, eu arrisco a dizer que tornar-se chefe é complicado, principalmente porque você tem subordinado a você, pelo menos, umas três gerações. Que, para uma delas, você fala, as coisas vão bem, para outras é indiferente e que tem gente que odeia essa forma como você se comporta. E acho que aprender a lidar com essas três gerações é o grande desafio que nós temos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto